Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio botado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Gabi faz o passe mais longo e foi bom o passe. Tenta a jogada pela esquerda. Cruzamento feito. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. Zero a zero no placar. Teve mais iniciativa e tem mais time. Faltou botar a bola para dentro, mas teve situações e criou oportunidades para isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar. Foi falta. Ele marca a falta. Direto para o... Explode na trave. Ele chega e não tem vergonha de bater no gol. E essa passou perto. Gabi. 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 Mais uma bola para frente. Afasta, joga para longe. Vai na base do lançamento. Olha que boa troca de passes. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Foi boa a bola, hein? Bola esticada. Tenta partir para o campo de ataque. Usou a habilidade, tocou. Boa bola. Ficou de frente. Pode bater. Mandar a bola para... Vai terminar. Agora apita o árbitro.